Olá, sou o Gonçalo Costa, tenho 20 anos e cresci no bairro da Bela Vista. Esta é a história de um miúdo como tantos outros. Um miúdo com talento, que soube encontrar o caminho certo. O caminho de uma paixão que começou aos 5 anos, no bairro onde cresceu. Como é que começaste a jogar futebol? Foi nas pedras, pedra com pedra. Um grupo de rapazes, com 5 anos, começávamos a jogar, montávamos balizas, tínhamos uma bola e começávamos a jogar. Foi aí que começou o futebol, podemos dizer, futebol do bairro. É outra emoção, é outra adrenalina, podemos dizer. E as pessoas vinham à janela para vos ver jogar? Sim, vinham, vinham. Principalmente, nós temos ali um campo mais em cima, que nós chamamos de quadrado. Os prédios são assim, assim. Quadrado, é praticamente um quadrado. E no meio, tinha um campo de futebol. Este era o caminho, nós chamamos isto de corredor vermelho. Porque tem o que ser vermelho. O pavimento é vermelho. Depois, futebol. Já vamos aqui também, neste alcatrão. Tínhamos duas balizas. Tínhamos aí que ter atenções aos carros. Temos um mecânico mais antigo aqui, da zona. É o Davido. Está tudo bem? Estou nos matuando. Nem passou aqui. Este é um dos meus melhores amigos, está com vergonha. Rui. Ele já fugiu. E pronto, chegamos ao sítio onde eu era, onde a gente chama o quadrado. Onde as pessoas viam os nossos jogos. Aqui tínhamos um campo de futebol, onde havia jogos e estava cheio. As pessoas a bater em palmas. E era uma coisa engraçada. Era um estádio. Era um estádio. Praticamente, é um estádio. Nós chamamos isto de estádio. Para Gonçalo Costa, o estádio, hoje, é outro. Há 13 anos no Sporting, o sonho começou com outras cores. Foi aqui que eu fui. Foi o primeiro clube que eu comecei mesmo. O grupo desportivo dos Amarelos. Lembro-me dele, de pequena que ia jogar. Isto não era o que está aqui agora. Era areia. Eles iam todos esfolados. Ele era um jogador, como eu ia dizer, era espontâneo. Era um jogador espontâneo. Era um jogador que sabia aquilo que queria. Tanto que sabia onde é que está hoje. O clube traz-te uma educação também. Traz-te distrações. Para ver também que tem coisas boas no bairro. Não é só... As pessoas pensam que é só... Como é que eu quero dizer? Maus caminhos. Não, também tem uns bons caminhos. Tem os maus e os bons caminhos. É como tudo na vida. Quando a gente caía, era sempre para chorar. Mas depois levantava porque era amor. Não sei lá, parece que me encontrei ali. Foi quando eu comecei a jogar. A minha mãe no início não me queria deixar jogar aqui. Mas depois o meu irmão insistiu, insistiu. Ambas foi. E depois, na altura que eu cheguei aqui, fui muito feliz. Vivia com a minha mãe e com o meu pai. Eu e o meu irmão passámos mais tempo... O nosso tempo era praticamente com a nossa avó. Vamos, Sinda. Antes eras rápida. Faz adeus. Faz adeus. Está bom? Eu vou andando, está bem? Está bom. Vá. Até já. E qual é a influência que o teu irmão teve no futebol para ti? Bem, eu começava a jogar. Eu ficava sempre para assistir de fora. Isso deixava-me um bocado chateado. E depois eu comecei sempre a jogar com os mais velhos. Mais velhos, mais velhos, mais velhos. E eu entrava. Só que na altura, aqui se chama copinho de leite. Copinho de leite. É o jogador que não pode ser tocado. É o jogador que não pode se reclamar. Então o meu irmão começou a meter e a ensinar. E metiam umas pedras a driblar. E dizia, tu tens jeito para isso. Basta tu creres. E foi aí que eu comecei a ganhar paixão. Porque também o meu irmão é a minha inspiração. Basicamente. Porquê? Porque ele sempre protegeu-me. E soube mostrar o que é o errado e o que é o certo. Sempre conseguiu mostrar quais são os caminhos que eu devo tomar. Eu consegui mostrar, olha, aquele caminho ali, sabes onde é que vais parar. E este caminho sabes que vais querer o que tu quiseres. Eu sempre fui uma pessoa que puxou por mim. E que eu tinha olhos para ele e uma admiração. E tenho ainda uma admiração grande. Até vê com a roupa do trabalho. Então. João. Márcia. Patrícia. Márcia, este menino que está aqui já falou muito bem de si. Acho bem. Está de puxar muito rápido. Infelizmente, é mesmo assim. Mas para mim é sempre um miúdo, batalhador e conquistador, principalmente. É um orgulho para si. É, sim, sim. Totalmente.